Oh, oh, salve, oh, todo mundo aprende a visão, oh Vem nós mandar de coração, tá ligado né, migode? O que vai passar? O ano novo de Porsche Combinando com a macoste, a bag recheada de malote Fim do só sequência de role Agora nós tá no luxo, não tamo de bode Recalcado, fica puto, caralho, não fode Com o dinheiro do meu show que eu comprei A minha Glock, as milhas do Spotify e a minha Robocop Pra roletar o ano novo na beira da praia Com os locons, troqueiro na batalha Caindo pro mundo, ela diminui, saia E agora é só pipoca o que rola na baia Tá diferente, ela entrou no clima Desconheceu o carro, chefe da firma Falei beber, cola com nóis e anima E vem aprender que hoje o pai te ensina Gelou no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele haxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória Seu com jeito de maloca Hoje é fogo em duas rodas Pro teto da nave, hoje é sem limite Final de ano com chave de ouro Melhor dia que esse, eu não sei se existe Gelou no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele haxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória É que eu vou correr atrás das minhas metas Eu lembro do tempo que eu colava de magrela Ninguém fortalecia, era sebo nas canela Fuga dos coxinha, incendido a favela Finalzão do ano, natalzão Corto de robozão, recalcado no regresso No contrário do progresso, só quer ter o que é nosso Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando calacoste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de role Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando calacoste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de role Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele haxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória Six Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele haxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória Six Tomando uma calana pra tacar os pin Nós aprendemos, muda foi da água pro vinho Da hora é ver os quebrados, sonho construindo Da hora é ver os quebrados, aprendendo e evoluindo Lembra que nós já dividimos pão e água com bolacha Que salvava pra poder matar a minha fã Que eu via minha casa largada Quando a chuva veio do nada pra levar alegria E meus motos, mas não levou Minha força pra ser um campeão, nós molhou Mas soube se secar meu pão no criador Eu via fé, motivação Que eu precisava, que eu buscava pra situação Menor vai na fé, que gira mudão Cê faz estilo long e lança pé mostrando Tato a pé Lembra das antigas da Valé Menor vai na fé, que gira mudão Cê faz estilo long e lança pé mostrando Tato a pé Lembra das antigas da Valé Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando o calacoche A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de role Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando o calacoche A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de role Gelo no copo, beck na seda O ice no baco misturado com aquele roxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Gelo no copo, beck na seda O ice no baco misturado com aquele roxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Cheguei duro na vela de abre o sorriso Paradão alavantei nem ligado pros bico Que não traz dinheiro no bolso e melhore a pano novo A bandida traga um vivos pro bom de malote ouro Matando de verdade tem muita fé em Jesus Meu vulgo é magnata e por ele eu faço justo Antes de sair de casa faço o sinal da cruz Ele que vai me guiando e sempre que me conduz Mas nós sabe que elas gostam de dinheiro e sempre pagam pau Iphone 14 estrava na facial Hoje tá bonito, um solzão 40 graus Desce o litoral, ah 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 Olha tua mãe anda a bunda dessa morena Cê é pinotisco, o estalo de dedo ela senta e vem por cima Encostar o bandinho, vai não ser moçando De praxa, mamigu, de cavalando Cabelo cortado, menino enjoado Cês falam que eu tô moldado, mas não tava lá Por isso agora eu vou cá, vou por cá Tenho condição e hoje tenho palhação Como se sente, quando me vê passando Como se sente, ao ver o melhor do ano Como se sente, quando cê vê que os menor que não tinham real no posta Dinheiro é bom, mas incomoda Não sigo regras de tumulta Por onde eu posso, atrai gostosa Oi, elas gostam do que eu me tornei Dinheiro é bom, mas incomoda Não sigo regras de tumulta Por onde eu posso, atrai gostosa Oi, elas gostam do que eu me tornei Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando cala-coste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de roli Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando cala-coste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de roli Gelou no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champaim francesa E a lata da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Gelou no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champaim francesa E a lata da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six De Vitória Six Oh, 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 oh Salve, oh, tudo onda pra ele avisou Oh, oh, oh Vem nós mandar de coração, tá ligado, né, bigode? Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando cala-coste Combinando cala-coste Vem todo kim enrique Obrigado.